Fala, galera! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da temporada 2014 no Fórmula 1 2015. Sim, eu decidi fazer a temporada. Fizemos um vídeo ontem aqui no canal com uma corrida com o Ricardo em Hockenheim, na Alemanha, e eu fiquei animado. Então, vamos fazer aí essa temporada de 2014 aqui no Fórmula 1 2015. Lembrando que a gente já fez a temporada de 2014 no Fórmula 1 2014, fomos de Mercedes. Fizemos a temporada no Fórmula 1 2015, mas como o Fórmula 1 2015 tem tanto a temporada de 2014 e a temporada de 2015, eu vou fazer essa aí também, só para a gente poder completar. E vamos fazer com o Ricardo na Red Bull, que foi o piloto que foi o que mais se aproximou das Red Bulls em 2014, né? Foi que venceu a corrida, foi terceiro no campeonato, as Mercedes dominaram, perdão, mas o Ricardo foi o grande destaque. Então, vamos com ele aqui, ó, na temporada do campeonato. Red Bull para o Daniel Ricardo. Beleza. E aí 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 Tá bem colocando aí pra ser a classificação de uma volta apenas, ao invés de uma sessão de 17 minutos Pode falar que eu acho que curti, acho que pode ser uma boa Enfim, lembrando também, acho que eu esqueci de falar lá no início do vídeo, que essa temporada vai ser na câmera do cockpit, tentando simular aí um pouco da realidade Enfim, acabou que na classificação eu cometi alguns erros E a volta não foi tão perfeita, tomamos meio segundo o nosso companheiro, o Vettel E ele tá entre as duas Williams Enfim, vambora, a corrida é outra coisa Vamos partir pra cima, ver se a gente consegue estar nesse pódio aí Bom, pessoal, já estamos aqui no grid, ó Vão ser 15 voltas e a gente vai largar com o pneu macio 7, 8 voltas, a gente para, coloca o pneu duro e vai até o final Então, vamos ver como é que a gente se comporta nessa primeira corrida Estamos na casa do Ricardo aqui na Austrália Toda a torcida e a equipe estão ansiosos por ser uma boa corrida dele Até porque é a estreia dele na Red Bull, então a gente não pode decepcionar Beleza? Então, vamos pra cima, vamos com tudo Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo pra uma temporada cheia de emoção Vambora Ele aí, lado a lado com o Button Tomar cuidado A gente acaba perdendo posição também pro Magnussen Vem pra cima dele, acho que vamos ficar encartchotado aqui no Button A gente começa os caminhos O Magnussen em pé da nossa posição Bora, Ricardo Vambora, Ricardo O Magnussen fecha a porta E as Ferraris já começam a segurar, hein Tem que tentar não olhar pra trás aqui nessa câmera pra simular mais realidade Bora Parece que o Vettel perdeu posição pras duas O Williams, quer dizer, pro Massa Porque ele já tava atrás do Bottas Olha aí como é que a gente sai forte pra cima do Button O McLaren e o Ferraris não são páreo pra Red Bull O Williams até pode ser Olha aí como é que a gente vem Vai ser uma temporada interessante, hein Nossa Senhora, quanta sujeira Hamilton já vira aí um 34-1 É a primeira volta, ela não conta muito Ah, medo nervoso Beleza Vamos partir pra cima das Ferraris pra não perder tempo, hein Olha como é que a gente já vem pra cima do Raico Ainda não tem DRS A gente já tenta aqui um ataque Mas ele se defende, hein Olha aí, olha aí Tentamos inverter aqui pra cima do Raico Ele já vai perdendo um pouquinho de contato com o Alonso A gente não consegue achar uma brecha, hein Segura Tem que tomar cuidado nessa reaceleração, hein Olha como é que o Button já tá aqui em cima Olha aí, agora sim, volta mais rápida A primeira da prova do Rosberg 30.1 A gente vira 32.1 Dois segundos mais lento Beleza, DRS ativado Mas a gente só vai ter direito a abrir no final da volta, hein A gente tem que se livrar logo das Ferraris, hein E como é que a gente já tenta sair mais forte que o Raico, hein Já tenta emparelhar A Ferrari não tem um bom carro em 2014 Raico ali lado a lado com a gente Segura, a gente dá uma distracionada Vamos ver aqui, abrindo o DRS pela primeira vez, hein Bora Ele também abre pra cima do Alonso A outra reta Pelo visto vai ser difícil passar ele com o DRS Porque ele também abre Tem que tentar achar outro ponto na pista, hein Bora Vamos pra mais uma tentativa Dessa vez a gente não entrou tão próximo Vamos ver se o Raico ali pelo menos se define pra cima do Alonso, hein Olha aí, ele tira de lado Agora a gente pode ser bom essa briga das Ferraris Bora Pressão E ficamos encaixotados Agora a gente tem que ficar Ficar lado a lado Segura Boa Linda manobra Vambora Agora o Alonso não tem mais defesa, hein Segura Nossa senhora Deu uma escorregadinha ali Precisamos mais forte no freio Aí pra cima do Alonso Precisamos mais forte E a gente já faz a ultrapassagem Só que agora a gente vai ficar exposto pra cima dele, hein E o Raico ali vem Raico ali faz a manobra pra cima do Alonso, hein Isso foi bom Porque eles ficaram um pouquinho mais pra trás, hein Putz, eu tô bem em cima aqui do retrovisor, né Acho que aqui fica melhor, né Vambora, pessoal A gente vai parar no box nessa volta Vambora, pessoal A gente vai pro box nessa volta Vamos ver se alguém vai parar agora também Acho que o Hamilton foi, hein Vettel segue Massa foi Vambora Tem gente vindo aqui Passou, perdemos tempo, hein Olha a Williams voltando Temos uma Mercedes, uma Williams e a Red Bull do Vecchio nas três menos posições Vambora Volta em décimo Atrás do Gutierrez Já vou botar a mistura rica Vai se aproximar bem do Gutierrez Vamos ver se ele dá o DRS pra gente Antes de ir pro box Vettel no box Bottas no box Vosberg no box A gente vai perder um pouquinho de tempo aqui com o Gutierrez Ah, já vou pra cima, hein Beleza, segura RS Olha o Vettel saindo Opa, olha o Raikkonen Alguma Williams deu mal, hein Porque a gente já é quinto, hein Eu imagino que as duas Mercedes estão nas duas primeiras posições Uma Williams, o Vettel e a gente Vambora, vamos tentar chegar Como é que a gente se aproxima do Vettel A gente já desapareceu, tava cinco segundos atrás dele Agora a gente tá três segundos Bom, nossa mistura rica tá acabando Acho que a gente só vai poder usar pra mais essa volta Mas a gente já tá próximo do Vettel, hein Agora, tivemos um abandono aí Tem 21 carros na prova, hein Será que foi uma Mercedes ou uma Williams, cara? A gente só vai saber depois, hein Olha como é que a gente chega no Vettel, hein Ele vai dar o DRS pra gente, hein Hamilton lidera A gente sabe então que uma Mercedes tá lá A gente saber se o Rosberg tá lá Ou se aconteceu alguma coisa com a Williams Vambora, mistura rica Casa aberta pra cima do Vettel Vambora Já pra mostrar o nosso cartão de visita pro nosso companheiro de equipe E a gente dá uma espalhada Prego em cima Bora Olha aí, tem um retardatário aqui na frente Eu tô achando que foi o Rosberg, hein Porque... Sei lá Sei mais nada Olha aí, o Vettel A gente tem que chegar junto nele na hora que ele for passar o retardatário Ele perde tempo Fica bom pra gente Filho do Eric, atrapalha Olha aí Olha o filho do Eric Tocou com o Vettel Que isso, cara Que isso, filho do Eric Tu era retardatário Complicou a vida do Vettel O Vettel deve tá conspindo o Marimbondo Mas o Vettel pegou o DRS, hein Aí complica pra gente Vambora Pegando o vácuo Os dois de asa aberta Mas a gente pegando o vácuo A gente veio por fora do Vettel Não consegue Vambora Eu quero passar o Vettel logo pra tentar pegar o código, cara Não é que acho que vai ser difícil Pô, estamos mais rápido que o Vettel, equipe Estamos mais rápido que o Vettel Vambora Pegando o vácuo dele, hein Tira de lado Olha que pega Que pega, pessoal Que bela forma de se começar uma série A gente vem pra cima do Vettel Briga caseira Vettel é o atual tetracampeão do mundo Ricardo foi promovido pra Red Bull A gente tá correndo em casa Vem pra cima do Vettel Vem por dentro Olha aí Lado a lado Agora sim A gente vai dar a ultrapassagem pra cima do Vettel E olha É o Bottas em terceiro, hein Resta saber se o segundo é Rosberg ou Massa Eu apostaria no Rosberg Acho que quem teve problema foi o Massa E a gente tá pegando o DRS do Vettel Vambora Vamos agora a mistura rica Pra ver se a gente consegue chegar no Bottas 4 segundos É difícil, hein Perdi a curva de novo Puts Perdi a curva de novo Droga Calma Calma que a gente Pegou uma vez A gente pode pegar de novo Vambora, pessoal Chegamos de novo no Vettel Vambora A gente não pode vacilar É passar ele na reta com o DRS E frear na placa de 150 Se vacilar agora Não vamos ter outra chance, hein Caraca Para de jogar a terra em mim Vambora Tirando de lado Pra cima do Vettel Boa A gente frena a placa de 150 Pra garantir Sai na frente dele Ele tenta voltar Olha aí Se quiser vai por fora, Vettel Se quiser vai por fora Ele tenta vir Ele tenta vir Sempre pelo terceiro lugar E a gente tem que estar disponível Pra poder tentar brigar com as percentes Que em algum momento Eles vão baixar a guarda Olha o Vettel Olha o Vettel Beleza Botas Botas vem pro grande resultado Pra Williams Nesse início Acalma A temporada tá só começando, galera Lembrando que os vídeos dessa temporada Vão ao ar sábados e domingos Aqui no canal Padote E terças e quintas Nós estaremos Com o Fórmula 1 2016 Nessa terça A gente estreia lá no Fórmula 1 2016 também Espero vocês aqui, hein Em segunda, quarta e sexta Modo carreira do Fórmula 1 23 Com o Gabriel Bortoleno Vambora, pessoal Diante da nossa torcida A nossa estreia na Red Bull Largando em oitava A gente cruza em quarto, galera Boa Boa Bom, pessoal Tá aí os resultados Vitória do Hamilton Rosberg em segundo Botas em terceiro Ricardo em quarto Vettel em quinto Raikkonen em sexto Alonso em sétimo Felipe Massa Ele não abandonou Mas ele saiu ali da frente Porque fez duas paradas Agora eu não sei o porquê Deve ter tido algum problema ali Com o Botas e com o Vettel Button em nono E Magnussen Completando a zona de pontos Duas Mercedes Duas Williams Duas Red Bulls E duas Ferraris, cara Impressionante E duas McLaren, claro, né Cinco equipes Dez pilotos Quem abandonou? Foi o Romain Grosjean O filho do Eric Levou uma volta No campeonato Temos aí Liderança do Hamilton O campeonato de pontos É o restaurante da corrida, né No campeonato de construtores Temos Mercedes Com 43 Red Bull Com 22 Williams Com 19 Ferrari Com 14 E McLaren Com 3 pontos Bom, pessoal Então é isso Nós vamos encerrando O primeiro episódio Dessa nova temporada De 2014 Aqui no Fórmula 2015 Volto a fazer o convite Para você que está vendo Esse vídeo No domingo Terça-feira agora A gente estreia O Fórmula 1 2016 Aqui no canal Segunda, quarta e sexta Modo carreira Do Fórmula 1 23 Com Gabriel Bortoletto Estamos na Ferrari Terças e quintas Fórmula 1 2016 Sábado e domingo Temporada 2014 No Fórmula 1 2015 Beleza, pessoal? Então é isso Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui! 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 Fui!